a oba turma beleza bora da continuidade aqui da nossa série harry potter o cálice de fogo é no vídeo de hoje eu vou dar continuidade aqui né e eu não sei se eu vou no exterior de roger se eu tô pensando em um desafio de molde mudes lá vamos nele então a tá agora é o mais depressa conseguir a um desafio vamos lá vamos ver que então a gente tem que tentar o mais rápido possível né destruir então vamos aqui começar a gente tem que o mais rápido possível destruir aqui os bichos pra gente conseguir alguma coisa vamos ver o 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 que dá pra fazer por ali por cima ali no caso né é aqui ó abriu o portão o 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 então é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreva no canal se não for inscrito deixe no comentário que você tá achando da série um jogo nostálgico para mim tá trazendo e é isso aí falou e fui